No programa de hoje, vamos conversar com o senador da Bahia, Otto Alencar, pelo PSD. Ele também é integrante, é membro titular da CPI da Covid-19 e conosco vai falar sobre a própria CPI e também conversar a respeito de política partidária 2022 na Bahia e também no Brasil. Seja bem-vindo, senador Otto Alencar, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson, a oportunidade que você me concede de estar debatendo temas importantes da vida nacional e também da vida do meu estado da Bahia, aqui no Nordeste, somos todos de uma corrente só, nordestino, portanto, é sempre um prazer falar para todos aqueles que acompanham. Obrigado, senador. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre CPI da Covid e eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco, na sua visão, quais são as principais lições que essa CPI da Covid-19 tem a levar para o povo brasileiro? Primeira coisa que nós, em fevereiro, conseguimos as assinaturas para a abertura da CPI. Quando conseguimos a assinatura, o governo federal do presidente Bolsonaro sequer pensava na compra de vacinas, porque ainda defendia o kit Covid. E nós, com essas assinaturas, quando eles viram que nós íamos abrir a CPI, tomaram a iniciativa de pensar na compra de vacinas, de assinar, inclusive, o contrato com o Butantan, a vacina da Sinovac, que o presidente, inclusive, descaracterizou, falando em vacina chinesa, que não ia comprar. Da mesma forma, a Pfizer, que não estava na programação, entrou na programação. Então, a CPI deu a nota para que o presidente da República tomasse providências para comprar vacinas para imunizar o povo brasileiro, porque até dezembro do ano passado, o Bolsonaro pegava a caixinha de hidroxicloroquina, que é um medicamento ineficaz, usado para combater protozoária, malária, através do plasmódio, que é um protozoário, e dizia, o Brasil tem que tomar hidroxicloroquina. Imagina só, capitão reformado do exército que não sabe tirar a temperatura de ninguém. Se mandar tirar a temperatura, ele bota o bubo do termômetro lá de fora, mandando receitar para o Brasil. Então, começou aí. Diante disso, o que é que eles fizeram? começaram a trabalhar com a vacina indiana, a Covaxin, com a Barak Biontech. E, para isso, ao contrário de negociar direto com o laboratório, colocou uma empresa acostumada a fraude no Ministério da Saúde, que vendia e não entregava o produto e recebia, através do senhor Ricardo Barros. À época, uma empresa golpista e bandida. A Precisa é uma empresa golpista e bandida, que nós provamos isso e vamos ouvir agora, semana, o seu presidente, que já foi à Índia, já voltou, não queria, depois, conseguir um habeas corpus. Então, a partir daí, a CPI se viu para comprar a vacina. Senador, e é curioso que o próprio Ministério da Saúde já tinha conhecimento, porque já tinha sofrido calote pela Precisa. Calote, exatamente. Através de uma empresa do senhor Francisco, que é o dono, Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa. Mas ele é o dono da Precisa, dono da Global, que vendeu e não entregou e recebeu 20 milhões de reais. Além disso, ele faz parte de 14 empresas onde ele participa, ou seja, ele tem 14 CNPJs. É como se o cara tivesse 14 CPFs. É a mesma coisa. Ele tem a 6M, que é outra empresa que desvia dinheiro e lava dinheiro. Tem em farmacêutica. Ou seja, ele tem 14 empresas. Foi bem, o governo, ao contrário de comprar no laboratório indiano, comprou, botou a Precisa para ser intermediária. Aí vem a Precisa, assina o contrato em 25 de fevereiro e pede 45 milhões de dólares adiantado. Só que nós descobrimos isso e aquele funcionário, o irmão do Luiz Miranda, o deputado, foi lá, o presidente disse, olha, estão querendo que eu pague adiantado, não vou pagar. O presidente disse, tomou providência com a Polícia Federal. Perguntamos à Polícia Federal, não tomou providência. Depois passou para o Pazueiro. O Pazueiro estava demitido já, não tinha como tomar previdência. Aí tomou para o Elcio Franco, também já estava demitido. Ou seja, o Bolsonaro prevaricou, como também todos aqueles que seguiram ele no Ministério, vão ser responsabilizados por duas coisas. Ação ineficaz e omissão na compra de vacina. Portanto, a CPI começou a prestar o primeiro serviço, chamar a atenção de Bolsonaro que ele não podia brincar com a saúde do povo brasileiro, porque só a vacina imuniza. E olha lá, imunizando, você tem que ter os cuidados de usar a máscara, o álcool em gel, porque até vacinado, se você não tivesse cuidado, você pode contrair a doença. Claro que a vacina não permite que a pessoa vá a óbito, a não ser que ele tenha uma comorbidade muito grande e muitos dos pacientes que foram a óbito desenvolveram sebcemia e foram a óbito. Você viu agora o caso do Otacismo Meira, 85 anos, estava vacinado, contraiu a doença, foi com um hospital, teve uma infecção secundária por uma bactéria muito resistente e terminou aí na óbito, porque aí vem a insuficiência respiratória, insuficiência renal e, consequentemente, o óbito. Portanto, a CPI começou nessa batida de mostrar que o Presidente da República não podia brincar com a saúde do povo brasileiro. Agora mesmo, todos os estudos recentes mostraram que a Ivermectina, que é uma medicação que tem um princípio que poderia servir para combater virose. Qual é o princípio da Ivermectina? Ela não permite a replicação, a reprodução de vermes, os elmintos, o estrogilóides percorais, que é um verbo microscópico, a filariose, ou seja, ela não permite a reprodução de vermes. Eles começaram a dar achando que podia também inibir a replicação, a reprodução do vírus na boca. Em determinado momento, se pensou que isso era capaz. Eu estudei muito isso, converso aqui com os infectologistas da Bahia e do Brasil e alguns medicaram. E as pessoas tomaram de acordo com a bula. O que não pode é tomar fora da bula, porque se você tomar uma overdose, uma dose maior de Ivermectina, você pode ter duas grandes complicações. Ela é neurotóxica em altas doses e ela é hepatotóxica, ela prejudica o fígado também. Então, tudo tem que ser na receita, na medicação. Só que quem receitou para o Brasil isso foi Bolsonaro, foi o Osmar Terra, foi o Carlos Visa, daquele cara que era empresário da Visa, de que não tinha absolutamente nada com isso. Pessoas que não têm nada a ver com medicina. Nada a ver com medicina. A produção de charlatões ou charlatões, tarlatões também, ou charlatões ou charlatães. O português permite as duas palavras. Nunca foi tão grande no Brasil como agora. Esses caras todos que não eram da área de saúde começaram a receitar por aonde? Pela TV, pela internet, por fake news, por toda essa modalidade de crime. E o pior é que, como são líderes e têm seguidores, muita gente acredita na palavra do líder e embarca nessas loucuras. Exatamente. É claro, o Bolsonaro tem milhões de seguidores, o Carlos Visa tem seguidores, o Osmar Terra tem seguidores. E aí começou essa situação de levar a população a ter esse problema. Enquanto o povo de Manaus morria por falta de oxigênio necessário, por falta do kit de intubação, a medicação que você dá anestesia a um paciente para passar o tubo na traqueia e faltou também o kit de intubação, as pessoas morriam sem oxigênio, a capitã cloroquina receitava hidroxicloroquina e promovia o maior crime sanitário da história do Brasil, que é a proposta que eles fizeram em Manaus da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Você pode ter certeza absoluta que essa será a grande responsabilidade que nós vamos chamar e encaminhar primeiro para a Procuradoria-Geral da República, depois para a Câmara dos Deputados e depois denunciá-los à Corte de Haia. Crime contra a vida, crime contra a humanidade, prevista no Código Penal, se não me engano, é o artigo 268 do Código Penal, que prevê o crime sanitário. Quando a gente pensa nessas três consequências, esses três instâncias onde vai se dar andamento ao que se apurou na CPI, eu vejo com certa preocupação, porque infelizmente a gente observa que, como presidente da Câmara, nós observamos que está lá sentado na cadeira um aliado do presidente da República, que lá tem mais de cem pedidos, por exemplo, de impeachment, mas não sai do canto. Nós vamos para a Procuradoria-Geral da República e parece que nós temos sentado na cadeira um advogado do presidente. isso tem gerado problemas até internos com os próprios procuradores, que estão considerando já um absurdo a postura, o comportamento do Procurador-Geral da República, que foi nomeado inclusive fora da lista. E terceiro, o Tribunal de Haia. Não sei que tipo de influência jurídica com efetividade prática teria em relação a esse caso. Em termos de efeito político, de desgaste, sim. Mas, assim, em termos de efeito prático, eu não sei como é que funcionariam essas leis internacionais. De maneira que, diante de tantas coisas apuradas pela CPI, que tipo de punição prática e efetiva pode acontecer ao presidente da República, senador? Olha, não só ao presidente da República, por prevaricação... Ministro da Saúde, ministro da Saúde... Quando ele tomou conhecimento e não tomou providência. Não só contra ele. O Pazuello, o Pazuello, na oitiva que ele fez na CPI, ele foi textual e disse eu não entendo nada de saúde. Eu não entendo nada dessa doença. Ele passou lá 11 meses. Você acha que ele não vai ser punido por isso? Vai ser punido. O Elson Franco, a capitã cloroquina, o Roberto Dias, que foi pego pedindo um dólar por vacina, no caso da Covax, eles todos têm que ser penalizados, até porque, quando for para o Ministério Público, pode ser sorteado para outra pessoa, que não o PGR. Desculpe, eu estou saindo agora da Covid. Estou dando entrevista a você aqui agora. Em Brasília tem um clima muito seco, não é, senador? Não, eu já estou bem, já. Já estou curado, eu estava vacinado e só tive manifestações leves. Mas estou sem falar há muito tempo, não meço falar uma tossezinha, mas me perdoe, me desculpe. Sim, senador. Então, um outro tópico que a gente poderia abordar. Qual é o grande recado, na sua avaliação, que a CPI dá ao presidente da República? Olha, a CPI, nós da CPI, do G7, inclusive aqui no Nordeste, nós tivemos a participação efetiva da senadora Elisiane Gama, do senador Humberto Costa, do senador Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, do senador relator Renan Calheiro, do Nordeste, do Oeste, lá no Norte, o nosso Omar Aziz, todos que participaram, o G7, Eduardo Braga. E nós tivemos, desde que eu abri a primeira sessão, que sou mais idoso, uma pressão que você não pode imaginar, de órgãos públicos usados pelo presidente da República para nos intimidar. Receita Federal levantou a nossa vida toda. CGU, tudo isso foi colocado para intimidar. Nós não nos intimidamos em momento nenhum. Porque, para ter uma missão dessa, antes de tudo, tem que ter coragem, que é a coragem, a principal virtude, porque delas nascem todas as outras virtudes. Não tenho dúvida disso. Então, nós tivemos uma pressão muito grande. Nós seguimos em frente e responsabilizamos, responsabilizamos no relatório, o presidente da República, por prevaricação, está comprovado isso. Isso já está, já tem gravação dele. Nós temos gravações do presidente dizendo que eu não compro a vacina, dizendo que a vacina vai, quem tomar vai virar jacaré. Temos gravações do Pazuello, do Elson Franco, comprovado, tem provas contundentes contra o presidente da República. Não há como o Ministério Público Federal fugir disso. Ele não tem como fugir disso. Porque nós temos provas contundentes, temos provas materiais de telefonemas, de gravados, de e-mails gravados, de telemático. Temos os vídeos todos do Pazuello, do Elson Franco, do Roberto Dias, que era o diretor de logística, da capitã Cloroquina. E, pior de tudo isso, são os senadores, não sei se você viu, a capitã Cloroquina dizendo que ensaiou com os senadores as perguntas. Como é que um senador da República desce ao nível... Isso é uma pergunta com a diretora, a secretária de uma ação do Ministério da Saúde. Eu jamais faria isso. Mas você sabe como são as coisas? Cega-se quando tem o governo favorecendo com emendas, com favorecimento. Aí fica todo mundo cego. Mas isso termina sendo julgado pela justiça ao final. Agora, quem é um governo que usa a estrutura, usa quem vai intimidar a nós? Absolutamente. Então, todos eles, o Carlos Vizade, o Osmar Terra, nós temos prova contra o pessoal todo, a capitã Cloroquina, o Elson Franco, o Pazuello, todos eles vão ser responsáveis, dados por ação ineficaz e por omissão. Os que morreram em Manaus, olha bem, anote aí, de 410 mil pessoas que morreram na capital do Amazonas, Manaus, que se contaminaram, 410 mil que se contaminaram, desculpe, morreram 15.100 pessoas. É a maior taxa de letalidade do mundo. Não tem uma taxa de letalidade maior. Morreu sem oxigênio. Isso não é crime sanitário? Não é crime contra a humanidade? Dos 580 mil brasileiros que morreram, 73,2% tinha mais de 60 anos, aposentados. Pelas ruas do Brasil, estão passando os órfãos da Covid, as viúvas, os viúvos, os netos que perderam seus avós, os provedores que tinham uma aposentadoria de um salário mínimo, de dois salários mínimos. O presidente da República comemora com motossiata, botando os tanques nas ruas. não teve a capacidade, a humanidade de visitar um hospital. Esse momento é um momento de três coisas principais na vida de alguém que tem sensibilidade. A razão, a ciência e o humanismo. Faltou tudo ao presidente da República, que é um sujeito de alma perversa, que não tem sensibilidade nenhuma. como é que vai fazer motossiata e nunca foi a um hospital público estender a mão que ele está sofrendo por falta de oxigênio. Tem que ser responsável da corte de aia, toma conhecimento disso, e ele vai pagar pelos crimes dele. Crime contra a humanidade, previsto no Código Penal de forma muito clara. Não há como o Procurador-Geral da República, ou o Promotor Público, do Ministério Público, não denunciar esses crimes. Se acontecer isso, vamos ter que ir contra eles também, sem dúvida nenhuma. Porque não pode o Brasil, o povo brasileiro, não se insurgir contra isso, porque esse pessoal que está no governo banalizou a vida e não se comoveu com a morte das pessoas. Tanto que essas provas, são todas provas evidentes que nós temos. Inclusive, a tentativa de compra de insumos por preços superfaturados, vacina comprada, querer comprar vacina acima do preço. O setor de logística, também de distribuição das próprias vacinas, com uma série de suspeitas graves, não é, senador? Claro, essa empresa VTClog, ela assinou o contrato e depois assinou o auditivo com 150% acima do preço estabelecido. Então, esse dinheiro todo foi desviado na gestão anterior do Pazuello e continua até agora. Até porque está faltando vacina. Quer ver uma coisa que eu denunciei à imprensa no Olho? A questão da vacinação das grávidas, das mulheres grávidas e pós-parto. Bom, eles deram a primeira vacina e deram a segunda vacina de outro tipo. Deram a primeira AstraZeneca e depois deram o Coronavac ou deram a Pfizer. Isso chama-se intercambialidade. Morreram muitas mulheres grávidas no pós-parto, huérperas. Por que fizeram isso? Porque não tinha a mesma vacina. Fizeram o quê? Deram a primeira dose da Pfizer e deram a segunda com 90 dias, 120 dias. E eu perguntei ao ministro, ministro, a bula existe para quê? A bula da Pfizer tem que dar com 21 dias. Por que passou para três meses, quatro meses? Porque não compraram vacina no tempo certo. Tudo isso é crime. Esse atual ministro também vai ser responsabilizado, o Marcelo Quiroga, que está colocando em cima disso tudo uma cortina de fumaça. Ou seja, garantir ficar no cargo, mesmo sendo médico, que no cargo ele venha a se comprometer pelo uso equivocado, errado e administrado das vacinas da Pfizer. Então, tudo isso está comprovado. Nós temos os vídeos todos, as informações que foram levadas, que estão na relação e no relatório do senador Renan Calheiro. O senador Renan Calheiro já tem praticamente o seu relatório pronto. Tem 300 e tantas páginas com os vídeos, com as gravações, com as provas, todas as materiais. se um promotor, alguém que é meio do Ministério Público, observar isso tudo e não denunciar esse crime, também ele está completamente demoralizado frente à organização que ele pertence. E acaba prevaricando também, não é, senador? Exatamente. E vamos falar agora com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político que o Brasil tem vivido, esse contexto, já numa pré-preparação para as disputas de 2022. No quadro nacional, nós temos, inclusive, a situação onde o presidente da República acaba gerando crise em cima de crises para que uma crise tente esconder a outra e se tente virar página de assuntos sérios que a população brasileira deveria discutir em profundidade. e me parece que fica de lado discussões importantíssimas como a educação, nesse momento em que tanta gente ficou sem acesso à educação. A economia está ao Deus dará porque nós sabemos que os preços estão explodindo e não há nenhuma postura por parte do presidente no sentido de se conter essa alta fenomenal de preços, preço dos combustíveis, preço do feijão, do ovo, do queijo do leite, de tudo. E só se pensa em gerar crise. Como é que o Senado brasileiro se posiciona dentro dessa situação, senador Alton Leitardo? Olha, a nossa posição, a minha posição, a posição de muitos senadores que fazem oposição ao governo e têm dependência tem sido muito clara. Você falou uma coisa aí da economia. Em 2019, por exemplo, nós não tivemos pandemia. O Brasil cresceu quanto em 2019? 1,14%. um crescimento pífio menor que em 2018, que cresceu o PIB 1,5%. A economia já estava ruim e até o presidente utilizou. Piorou. Utilizou, inclusive, um humorista para despistar a imprensa e não dar satisfação. Pois é, o PIB recuou em 2019, que o ministro Paulo Guedes dizia que aumentava. Só que o governo e o Bolsonaro nisso foi até honesto. Ele disse que não entende da economia. Está na mão do Guedes. O ministro Guedes faz uma política econômica do ponto de vista ultra-radical, ultra-liberal. Então, o que é o que o economista faz, Robson, quando ele sai de banco e vai ser ministro da fazenda? Ministro da economia. Ele se baseia em quatro pilares. Os juros, está baixo, está mais ou menos, está sob controle. A inflação está controlada? Está sob controle. A Bolsa está funcionando? Está funcionando. Está crescendo a Bolsa. Então, esses parâmetros todos, eles se baseiam e, a partir daí, eles acham que está tudo bem. Foi assim em 2019. O crescimento foi picante. Por que o crescimento foi pequeno em 2019? Porque o dinheiro não circulou. Você sabe quanto tinha de depósito compulsório em banco? em 2019 ficou 580 bilhões de reais que o ministro Guedes não mandou o dinheiro circular. Você sabe quanto tinha empossado no Banco Central? 520 bilhões de reais. O dinheiro não circulou. Em 2019, ninguém chegava no banco para tomar o dinheiro emprestado, botar uma empresa, sobretudo pequena, mica empresa, para desenvolver nenhuma coisa da economia porque o dinheiro não circulava. E o Estado só avança. inclusive, senador, uma cadeia tão importante, por exemplo, como a Constituição Civil, o programa Minha Casa, Minha Vida, que dava capilaridade a recursos chegar, além de dignidade, às pessoas que recebiam essa moradia e tinham acesso. E aí, de repente, se enxuga a Caixa Econômica, se a Caixa Econômica passa a ter um lucro exorbitante, e ao invés de ser empregado ou reempregado nos programas sociais, inclusive esse programa Minha Casa, Minha Vida, que não só é um programa social, mas aquece a Constituição Civil e também a própria economia, pega esse dinheiro e recolhe para o Tesouro Nacional para quê? Para pagar juros da dívida pública. Na prática, você tira o dinheiro do banco público e leva para o banco privado fazer superávit primário. Mas eu vou chegar lá. O que é o seguinte, então, o que ele começou assim, baseado em juros, dólar, bolsa e inflação. Só que isso começou a não ter dinheiro circulando. Você sabe quando é que o país cresce? Quando o dinheiro circula na mão de quem produz e quem compra. Para comprar, tem que ter salário. Estamos com 15 milhões de desempregados no Brasil. Aí cai Previdência, cai tudo. Só que no primeiro ano que não teve a pandemia, no segundo ano veio a pandemia. Aí o Congresso salvou a crise um pouco, porque nós aprovamos aquele orçamento da morte, chamado orçamento da morte, ou depois passou a ser orçamento da vida, que fez o dinheiro do Banco Central circular e aprovamos aqueles 600 reais de auxílio emergencial. E depois ele reduziu, não precisava reduzir. Tinha que continuar os 600 reais. E agora estão vindo com um projeto aí, o Auxílio Brasil, com oito ou nove ações que não vai dar certo, que vai pulverizar demais e vai prejudicar. O que eles tinham que fazer era do aumento com o Bolsa Família que chega na casa das pessoas. Você vai pulverizar, vai dar problema. Aí o que aconteceu? Eles seguraram isso. E agora como é que está depois de segurar tudo isso? Se o dinheiro circulasse, já era emprego e renda. Aconteceu o quê? Inflação do mês de julho. Sabe quanto foi? 0,96. Quase 1% de inflação no mês de julho. Agora, a dívida pública que tinha estabilizada voltou a crescer. Estão fazendo agora um orçamento paralelo. Esse orçamento paralelo é para sair do teto dos gastos. O teto dos gastos, que é a regra de ouro, não pode ser alterada. O que é que eles querem fazer agora? Um orçamento paralelo para pagar essa questão que eles estão querendo pagar. Quando eles vão fazer isso, tem fuga de capitais. Quando saem os capitais do Brasil que estão financiando a dívida pública, o que é que acontece? Aumento dos juros. Os juros já estão aumentando. A previsão dos juros para o final do ano é de 8,5% a 9%. Resultado, quem paga esses juros quando aumenta? A União, que toma para financiar suas ações. Então, a dívida pública que tinha caído um pouco já vai voltar agora ao final do ano para 90% a 91%. Você sabe quanto custa cada ponto que aumenta da dívida pública para o Brasil? 45 bilhões de reais. Por cada ponto que sobe dos juros, que chegou até a 3,5%, 4%, já está subindo. Se chegar a 8%, vai aumentar 4 pontos percentuais esse ano. É só multiplicar 4% vezes 40 bilhões. É 160 bilhões a mais da dívida pública pela irresponsabilidade do governo. eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e isso, para passar por lá, vai dar trabalho, porque não vou permitir que isso aconteça para aumentar a dívida pública. E essa é a fragilidade fiscal que o Brasil está fazendo agora para tentar a reeleição de um presidente da República, como você falou aí, que uma crise ele gera atrás da outra. Todas as crises geradas no Brasil foram geradas dentro do Palácio do Planalto pelo presidente ou pela sua família, pelos seus filhos, sobretudo. Todas foram assim, geradas lá dentro. Eu, inclusive, botava na porta do meu gabinete a crise do dia. Mas foram tantas crises, Robson, que apareceram que eu botei a última frase. A crise do dia virou a ordem do dia, porque é crise em todos os sentidos, com todas as instituições e, agora, por último, ele quer levar o pedido de impeachment dos ministros Moraes e Barroso. Quando, na verdade, a Câmara, se tivesse autonomia e não tivesse se entregado, o impeachment devia começar pela Câmara dos Deputados com tantos pedidos com a admissibilidade que tem lá. É isso aí. Agora vem essa situação de ele chamar o meu exército, de fazer desfile de tanque e hoje comparecer lá para fazer essa situação toda que está fazendo. Senador, e para contrapor tudo isso, o seu partido, o PSD, presidente nacionalmente, Gilberto Kassab, já tem um norte a seguir? Certamente, pelo que a gente está observando, não deve ser, a priori, o caminho do atual presidente da República. E aí eu pergunto, já há alguma definição, algum consenso no partido para que se siga, por exemplo, ou a candidatura de Ciro Gomes, ou a candidatura do ex-presidente Lula, de algum outro nome, ou mesmo candidatura própria, qual é, qual deverá ser a posição do seu partido no próximo ano? Olha, está muito precoce tomar decisão agora, eu acabei de falar com você antes do programa, que na política só se toma decisão na hora certa, quando o momento exige, quando o cara toma antes, ele precipita-se e dá problema, quando toma depois, aí fica sobrando, então tem que esperar a hora certa. Nós vamos aguardar isso, o partido tem tendências diferentes dentro do partido, aqui na Bahia mesmo, nós temos aliança com o governador Rui Costa, com o senador Wagner, provavelmente nós vamos caminhar nessa direção, e o caminho aqui do governo é apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Ele, inclusive, está vindo aqui dia 25, 26, ainda desse mês de agosto, está hoje em Pernambuco, vai viajar. É uma pessoa que eu tenho, inclusive, simpatia, tenho uma relação muito próxima com ele, eu acho que, na verdade, o julgamento dele foi tendencioso, e levou a situação que ele levou. Mas isso vai ser ainda aguardado. O partido não tem nomes para colocar como candidatura com densidade eleitoral para presidente da República. Provavelmente, o que vai acontecer, não tendo nome, é que o presidente Kassab libere Estado por Estado para tomar as iniciativas que forem mais corretas dentro da estrutura organizacional e política do Estado da Bahia e dos outros estados também. E o senador Otto Alencar já tem uma posição firme? Olha, meu nome é citado aqui para candidato ao governo, mas também para o Senado, para a reeleição. E isso em abril do ano que vem, março para abril, eu vou decidir isso, vou ter que ouvir todas as tendências aqui do partido, são vários partidos que apoiam o governo, mas se você me pergunta, se você me pergunta qual é a minha preferência, se você me pergunta qual é a minha preferência, eu diria a você que eu não tenho ambição e aceito a missão, seja lá qual for. Então, uma pessoa que não tem a minha história aqui, a minha história aqui é de alguém que nunca teve essa ambição do poder pelo poder. Mas hoje o coração do Senador Otto Alencar bate mais forte para partir para uma reeleição ou para disputar o governo da Bahia? Nesse caso, o coração bate por amizade, por amor, por carinho, por respeito. A cabeça que organiza as minhas decisões, o coração não pode desenvolver nisso, não. Eu acho que tem que ser a razão, acima de tudo. E o que a sua razão diz hoje, Senador? A razão hoje é de esperar. Eu sou médico, eu sou formado, eu sou ortopedista, fui professor da Universidade Federal da Bahia. Interessante que os bolsonaristas colocaram uma fake news que eu não era nem médico. Botaram que eu não era professor e, às vezes, eu tive que explicar quem era. Então, o médico, quando tem que tomar decisão, pede exames para expectar, saber o que vai acontecer, para tomar a decisão do diagnóstico e do tratamento correto. Mas eu não tenho ainda a decisão. A missão que me for dada dentro do grupo, eu vou aceitar. Claro que eu já fui executivo aqui três vezes, fui secretário de saúde, de indústria e comércio, da infraestrutura. Eu fui um ano governador em 2002, tanto tenho facilidade de trabalhar no executivo como no legislativo. Eu acho que eu me contribuí muito com o Brasil nesses anos que eu estou no Senado Federal, sobretudo cumprindo uma coisa que o povo exige muito, vida limpa, de nunca ter tido o desprazer do Ministério Público. Tantos cargos executivos que eu passei, o Ministério Público bater na minha porta sem responder a nenhum processo, nunca na minha vida. Isso, quem toma conta de dinheiro público tem que ter cuidado, até porque você erra sem querer, porque a legislação é tão complexa que você erra sem querer. Mas eu sempre me preocupei com isso e é uma coisa que eu cumpri fielmente no Senado Federal, senão haverá nunca de ver que eu tomei nenhuma decisão que fosse de interesse pessoal. Ou seja, eu nunca transformei em interesse coletivo, em interesse pessoal, grupista ou setorial. Sempre fui sintonizado com aquilo que eu penso que é correto. Então, cumpri minha obrigação, vou cumprir até o final. E eu gosto muito da parte legislativa também. Fui deputado aqui três vezes, fui presidente da Assembleia. Ou seja, eu estou esperando a missão. A missão que for dada, eu vou cumprir. Agora, uma coisa que eu não tenho, até porque a ambição cega as pessoas, aliás, o filósofo grego Aristóteles dizia o seguinte, quando os deuses querem destruir um homem, enchem ele de ambição, usura, ganância e capricho pelo poder. Esperar mesmo o que é que vai acontecer. Se for a missão de ser candidato ao governador, tudo bem. Se não for para o Senado, posso ir também. Mas, o destino a Deus pertence. Eu respeito muito a fé cristã que eu tenho também nisso. Mas me parece que o desenho mesmo é que o senhor deve ser candidato à reeleição. Mas vamos aguardar. Agora, senador... Você está fazendo uma previsão que eu não sei ainda. Eu disse a você, eu não sei ainda. Senador Otto, e com relação o seu apoio do senador Otto Alencar para a presidência da República, já há uma clareza maior? A tendência aqui na Bahia, do grupo nosso, é apoiar o presidente Lula. Tanto do governador, do senador Wagner, de vários partidos que estão aliados nossos, é de apoiar o presidente Lula. Eu tenho muita simpatia pela candidatura dele. É a sua tendência também? A nossa tendência aqui é apoiar a candidatura do presidente Lula e esperar o que é que vai... Como é que vai andar isso? Uma coisa que está fora do nosso radar é apoiar a reeleição de Bolsonaro. Isso não existe entre nós, de maneira nenhuma. Eu nunca tive, Robson, a fraqueza. Olhe bem como ele dizia. Eu nunca tive a fraqueza. Eu sou educado, sou firme, trato todo mundo bem. Mas, pela norma de comportamento, de costumes, da maneira como ele trata a imprensa, agredir as mulheres, chamar mulher de quadrúpede, dizer que a mulher é isso, aquilo, quase bate naquela deputada, agride as pessoas, fez essa coisa toda da vacina. Eu digo a você que ele faz agora dois anos e oito meses já de governo. Eu nunca tive a fraqueza de pegar na mão dele. Eu nunca tive a fraqueza de despachar absolutamente nada com ele e vou até o final do mandato assim. Porque eu não posso me submeter a conversar com alguém que é contra completamente a minha formação de educação familiar, de berço, de universidade e, acima de tudo, dos costumes como devem ser tratados as pessoas. Nunca disse contra ele uma palavra ácida que pudesse ferir a sua honra, mas contesto plenamente o governo, o comportamento, os costumes e a maneira, sobretudo, como ele se dirige às pessoas. Ele tem que respeitar as pessoas. Vai perguntar a sua mãe se tem vacina? Ou seja, desqualificar as pessoas. Um presidente da República, um estadista, que espera dele o quê? Que ele pudesse harmonizar a vida nacional com os votos que teve? Não. Excludentes. Marca aqueles que pensam diferente. Não tem como um democrata que sou conviver com uma pessoa dessa natureza. Muito bem. quero agradecer a participação do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador. Deixo o momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. E quem sabe, numa próxima entrevista, o senador revela os bastidores da campanha e os rumos que deverá tomar na política, especialmente na Bahia. Eu agradeço a você, mas eu vou pensar direitinho para tomar decisão e garantir a decisão. O ruim da política é você tomar uma atitude e dizer uma coisa e não garantir. Aliás, isso é próprio do Bolsonaro. O que ele diz sentado, um garante de pé. Toda hora ele monte de opinião e também briga muito com a verdade. Se tem uma coisa na história do Brasil de um presidente da República que passou, que está indo ainda, não sei se ele vai até o final do governo dele e vai deixar uma marca que é a marca principal dele, ele não garantir o que ele fala. Ele briga muito com a verdade para não dizer que ele é mentiroso. Ok. Muito obrigado, senador. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.